Muitas pessoas me perguntam sobre o padrão alimentar Ketoflex para prevenção e tratamento do Alzheimer. Esse padrão alimentar consiste numa dieta flexitariana, ou seja, uma dieta baseada em vegetais, plant-based, ou seja, quase nada de alimentos de origem animal, uma quantidade pequena de ovos, uma quantidade pequena de peixes com baixo teor de mercúrio. O jantar é feito no máximo até 20 horas para proporcionar um jejum intermitente de pelo menos 12 horas diárias. O consumo de alimentos amiláceos é pequeno, os alimentos são de preferência de baixo índice e carga glicêmicos. Os vegetais folhosos são liberados, a quantidade de vegetais é grande na dieta. As frutas são principalmente bagas, aquelas de baixo índice glicêmico, como morango, mirtilo, mas também abacate, toranja, maracujá, limão, lima, são presentes nessa dieta. As gorduras animais são bem restritas à substituição por lipídios de origem vegetal, como azeite de oliva extra virgem, como as noveses, as castanhas, as sementes, a azeitona. Há a exclusão de alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, esses alimentos empacotados em geral, salgadinhos, miojo, os macarrões instantâneos, como os alimentos do tipo fast food. Também é muito comum a exclusão de glúten, de laticínios, de lectinas, de cada um dos alimentos alergênicos para aquela pessoa específica. Então os testes genéticos nos apoiam muito nisso, os testes nutrigenéticos, e você pode marcar uma consulta para que seja feita a prescrição desse tipo de exame, que vai avaliar cerca de 4 mil polimorfismos que influenciam no estado inflamatório, na capacidade de oxidação, na capacidade de destoxificação, na forma como a pessoa lida com os carboidratos e assim por diante. Frituras e alimentos cozidos em altas temperaturas também não são indicados por promoverem mais oxidação, mais glicação. As gorduras do tipo MCT, triglicerídeos de cadeia média, que são vendidos separadamente ou que estão presentes no óleo de coco, podem ser utilizados para complementar as calorias da dieta e para promover um estado levemente cetogênico, que beneficia o cérebro. Ervas, condimentos, chás devem ser incluídos várias vezes ao dia na dieta, porque contém compostos bioativos protetores. O álcool deve ser evitado. Quando os cereais são consumidos, dá-se preferência sempre aos integrais. E alimentos probióticos e também fibras prebióticas devem estar presentes na dieta, assim como suplementos específicos para um cérebro saudável.